Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric, serei o responsável por orientar vocês de como utilizar a plataforma de educação continuada SMEDGV. Para o nosso primeiro acesso, devemos abrir o nosso navegador de internet, ir até a barra de endereçamento e escrever smedgv.com e apertar a tecla Enter. Logo abrirá a página do portal da educação SMEDGV. Clicaremos em Aluno, no lado direito da página, que nos levará para a página de entrada da plataforma de educação continuada SMEDGV. Para acessarmos a plataforma, é necessário ter um cadastro e para realizar este cadastro fácil, basta clicar em Criar uma conta. Preencha todos os dados corretamente, como identificação de usuário, senha, endereço de e-mail, nome, sobrenome, cidade, país e assim sucessivamente. Depois de preencher todos os dados, clique em Cadastrar este novo usuário. Logo feito isso, retornaremos à página inicial da plataforma, para efetuarmos o login. Depois de efetuarmos o login, seremos redirecionados para o painel da plataforma. Clicaremos em Página Inicial do site, no seu lado esquerdo da página, onde escolheremos qual a categoria de curso estamos. E dentro dessa categoria, procuraremos a turma e a escola que iremos realizar as atividades ou adicionar conteúdo. Lembrando que a adição de conteúdo só é permitida para professores e administradores da plataforma. Meu muito obrigado e um grande abraço a vocês.